E já nessa edição, diversas cidades brasileiras têm apresentação de peças da Paixão de Cristo. É uma tradição, né? Todo ano a gente mostra, todo ano é bonito, todo ano as pessoas se emocionam. No interior de Pernambuco, um teatro foi construído só pra essa encenação. A temporada da Paixão de Nova Jerusalém termina amanhã, é tradicionalíssima, existe há décadas e agora você vai ver alguns detalhes que fazem esse espetáculo ser tão especial. 52 anos de história e 5 mil peças de figurino estão juntos no camarim do teatro. Aqui é o exemplo de uma evolução, que Caifás, 50 anos atrás, e Caifás versão 2019. Exatamente. Aqui a gente ainda preserva algumas características do figurino, que é baseado em fontes de pesquisa histórica. Então aqui está os sinos, tem nessa e nessa, que simbolizava, avisava a entrada do sumo sacerdote Caifás no templo de Jerusalém. Então algumas características também como o tecido pesado, né? As vestimentas com muitas vestes, camadas. Na busca por se aproximar dos modelos de roupas usadas na época de Jesus, a direção de arte inovou este ano. Os personagens principais vão usar peças feitas com fibras naturais, costuradas manualmente e tingidas por plantas. Já senti o cheiro? Qual é o que tem um cheiro mais forte aqui? Acredito que esse daqui, né, que é Caju com Romã, né? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. São 500 figurantes e 50 atores. Tudo é cronometrado pra todo mundo ficar pronto a tempo. A maquiagem começa às duas à tarde. O espetáculo tem início às seis. Tem até escala aqui no espelho pra ninguém se atrasar. O cuidado com os detalhes é fundamental pra dar realismo ao espetáculo. Crucificam a morte! Parece muito uma cápsula do tempo, sabe? É um teatro. Por exemplo, quando as pessoas que aparecem por trás das pedras, Cristo, quando ele sobe pro céu, nada é eletrônico ou elétrico. É tudo roldana, é tudo manivela, sabe? Ou seja, eu brinquei com o Marina, que é figurinista, que eu falei, é low-tech, né? Em vez de high-tech, é o low-tech. É uma tecnologia rústica, mas ela é rústica justamente pra não dar defeito, pra não faltar luz no dia, entendeu? É ali, vamos lá. Olha, a grande, talvez a maior particularidade dessa encenação seja essa coisa de a gente trabalhar com áudio pré-gravado. Isso determina uma mudança de muitas coisas pra nós atores. Porque, em geral, a gente começa a se sentir dono da cena ou se sentir dentro do assunto, dentro do universo de um texto quando você domina os tempos. E aqui, a gente nunca domina os tempos. Quem domina os tempos da cena é sempre esse áudio que a gente gravou no início do processo. Você pensar na história de Jesus e na concepção desse espetáculo, na história desse espetáculo, ele representa muito, ele simboliza muito um humano, assim, mas não um humano bom. Acho que um humano que é um pouco pervertido, é um humano que realmente olha pra Jesus e vê um mendigo e não dá o menor valor. Ele tem Deus à sua frente, mas nos valores dele, né, de riqueza, de sexo, sustentação, ele considera Jesus um mendigo. E a gente tá tão apegado ainda, hoje, no mundo contemporâneo, a esses valores que eu acho que eu me sinto muito confortável de fazer um cara que, assim, de qualquer forma, tudo bem, ele tá há dois mil anos atrás, mas ele ainda é atual. Jesus de Nazaré, então és tu. Pilatos foi cientificado de que este homem é Galileu. manda-te mais luzes, pois é dos teus olhos. Quando você entra aqui, tem uma atmosfera diferente, né, o cenário ser, assim, tão grande, faz com que a gente se sinta ambientado naquele lugar, naquela época, e o Juliano tá fazendo uma interpretação muito maravilhosa. Então, estar em cena, neste ambiente, com o figurino, com todo o preparo que a equipe tem, com o Juliano, na hora que ele olha naquela cruz pra Maria, já é algo que me abala, digamos assim, muito. Naquele momento ali, eu já senti o que que, a força que tem, tá aqui interpretando Maria. Uma força que vem da paisagem agreste, de pedras carregadas por agricultores para a construção de nove cenários em tamanho real, e que transformaram esse lugar no maior teatro ao ar livre do mundo. Um teatro pra um único espetáculo por ano, aguardado por milhares de pessoas que se emocionam com a história milenar da paixão de Cristo. Uma história que emociona há dois mil e dezenove anos.